Eu nunca imaginei que uma sobremesa sem leite condensado podia ficar tão gostosa. Pronta em minutos, essa sobremesa vai te dar água na boca. Então já chega clicando no botão curtir e escreva aí nos comentários, eu amo receita fácil. Eu começo colocando aqui na tigela duas caixas de creme de leite, um pacotinho de suco tangue em pó, o sabor que eu estou usando é morango, mas você pode usar o sabor que você quiser. Mexa muito bem e ele vai tomar essa consistência. Olha como que o suco ele incorpora o creme de leite. E aqui pessoal já está pronta a nossa receita. E para ela ficar mais gostosa, mas é totalmente opcional, eu estou aqui ralando um pouco de chocolate. Esse chocolate que eu estou usando é o meio. E eu vou colocar raspas de chocolate dentro do nosso creme. Aqui nós temos receitas fáceis todos os dias. Nós transformamos ingredientes simples que tem dentro da sua casa em receitas maravilhosas. Então já clica no botão curtir e compartilha essa receita com todo mundo que você conhece. E claro, se inscreva para você receber nossas receitas todos os dias. Agora pessoal, eu vou transferir o creme para uma taça, mas você pode colocar no recipiente que você quiser. Vou finalizar com as raspas de chocolate e vou levar à geladeira por mais ou menos 30 minutos. Se você chegou até aqui é porque você ama receita fácil. Então já comente aí nos comentários qual a cidade que você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço. E a nossa receita já ficou pronta. Agora é só você se deliciar. Olha que delícia que ficou, gente. Olha a consistência dessa sobremesa. Uma receita fácil, econômica e deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Vou deixar um recadinho para vocês. Todos os dias nós temos receitas fáceis para o seu dia a dia, além de truques que vão ajudar muito dentro da sua casa. Eu vou voltar lá nos comentários e agradecer agora a todos que deixaram o nome da sua cidade e compartilharam a nossa receita. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.